E aí galera, beleza? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês aqui um pedal que eu peguei emprestado com um amigo meu pra testar e fazer um vídeo pra vocês. O pedal é esse aqui, o JBS Vulcão High Game. Ele possui aqui os controles de ganho, tonalidade e volume. E também tem um diferencial nele aqui, que é essa chavinha aqui de voz, de três posições. No vídeo aí, eu vou mostrar em todas as posições da chave, também alterando o ganho, tonalidade, pra vocês conferirem certinho aí o timbre do pedal, beleza? Vamos ao que interessa, demonstração dos timbres do pedal Vulcão High Game da JBS. A JBS Vulcão High Game E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o link aqui do fabricante na descrição do vídeo é isso aí, quem gostou do vídeo, deixe o seu like se inscreva no canal, até o próximo vídeo